Oh, meu bom Jesus Refrigera minha alma Tenho sede de injustiça Faz-me beber dos Teus rios, Senhor E assim eu viverei Faz-me beber Faz-me beber lindos campos Campinas Campinas Pernetantes Faz nascer o Sol da Justiça Em minha alma jubilante Meu bom Jesus Aonde vai? Aonde quer que Tu fores eu irei também Pelos balados Pelas campinas Aonde é o do ar e da morte Por onde eu passar Por onde tu és vida Em abundância Em abundância Em abundância Tu és o candidato Que no outro mundo Da esperança Ao céu Tu és Jesus Pelos balados Pelos balados Pelos balados E campinas bebejantes Faz nascer o sol da justiça Em minhas almas jubilantes Meu bom Jesus E te seguirei Aonde que é que tu foi Eu me deixo perdido Pelo falado Pela campina Pelo vale da morte Por onde eu passar Tu és o cajado que nos conduz a esperança ao céu Tu és Jesus 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 Jesus